Pesquisas recentes revelam que as empresas veem a Previdência Complementar como custo e risco. A ampliação da Previdência Complementar passa pela desburocratização de processos, desoneração e soluções inovadoras, inclusive na comunicação. Revolucionar a gestão e a regulação. Esse é o chamado para a sustentabilidade de um sistema forte para novos tempos.